Bom dia pessoal, tudo bem? Bom dia! Voltamos para o segundo vídeo aqui de Recife. Galera, agora nós acordamos, estamos indo tomar o nosso café da manhã maravilhoso. Fica aí que eu vou mostrar para vocês mais ou menos. Eu não posso mostrar muita coisa que vai ter gente lá, para não ser inconveniente, mas vou mostrar aqui a qualidade do café da manhã, que eu estou até curioso também. Partiu, vamos papar um pouquinho, está chovendo muito, daqui a pouco eu mostro para vocês como é que está a chuva lá fora. Valeu, já volto, vai acompanhando. Beijo! Então descemos o elevador, o restaurante é logo na entrada do restaurante, cara. No vídeo de ontem que eu filmei aqui para vocês, não filmei isso aqui. Circo Alacazão, olha lá, maneirinha. Isso eu não filmei ontem. E o café da manhã é ali dentro. Não vou filmar as pessoas, mas olha ali, que maneiro o restaurante. Aqui o artesanato que eu filmei ontem. Vou lá dentro, daqui a pouco eu filmo alguma coisa para vocês. Olha aí pessoal, olha. Como a gente já chegou, o café da manhã estava rolando, os bolos aqui já estão pela metade, alguns. Aqui o jinho preso junto. Olha que top. Salada de fruta aí, olha. Agora o legal está ali da queimada ali, onde a menina está pegando, que é o ovo mexido. Aí, olha, meu filhão aqui. Vai filhão. Aí, olha. Aí, vamos dar uma volta aqui. Aí, olha. É o cuscuz, não é isso? É o cuscuz. Aí, carne moída. Hum, adoram, hein? Olha o ovo mexido aí. Pãozinho de queijo. O que é isso aqui, cronjica? Acho que é cronjica, ó. Aí, pãozinho, ovo cozido, olha lá. Hum, que beleza, hein? Ó. Aí, meus filhos aí, ó. Roberta, minha filhona. A esposa já está aqui, ó, mandando ver no pãozinho de queijo. Isso é sensacional. Então, galera, pela primeira vez na vida eu vou comer esse tipo de cuscuz aqui, que eu nunca comi. Coisas de Nordeste, né? É maravilhoso demais. Eu não vou de pão, porque o pão me enche muito. Eu não sei se eu estou intolerante a alguma coisa do pão. Não sei se é o fermento. Peguei ovo mexido, carne moída aqui embaixo. Eu botei o cuscuz em cima da carne moída. Não esqueci de filmar o seguinte. Aqui ficou as partes, ó. Do iogurte. Bom dia, tudo bem? Ó, iogurtezinho. Leite frio. Ó, tem gelo, água, suco aqui, ó. Suco de cajá. E aí, para eu tomar um suco de cajá? Suco de caju. Água saborizada. Ah, essa água aqui é água com um limãozinho. Eu já tomei água dessa, que era limão e gengibre. Dizem que é muito bom. E uns pedacinhos de hortelã. Já bebi, fica muito bom. Dizem que é bom o gengibre, assim, para a saúde, né? Nós que faz bem. Ó, aqui, ó. Aqui, cereais, né? Granola. Aí, minha filha já vai pegar uma granolazinha. Sucrilho. Aí, ó. É muita coisa, galera. Aí. Show, ó. Chocolate quente, ó. Leitinho, chocolate. Vou pegar de tudo um pouco. Aqui, máquina de café. Ó, expresso, ó. Três corações, ó. É isso. Família já tá lá. Ó, minha filha tá aqui ainda. Minha esposa tá pegando umas coisas. É, né, filhona comendo. Meu filhão já volta. Botei aqui pra mostrar o seguinte, ó. Peguei um iogurtezinho agora. Suco de cajá. Maravilhoso. Mas tem que botar açúcar. Aqui, ó. Botei açúcar. E olha que delícia. Eu não tô comendo pão. Aí, o que que eu fiz? Já comi agora há pouco aquilo que eu mostrei. Agora eu tô com peito de peru e queijo aqui embaixo. Peguei mais fatia de queijo. Aqui é presunto com queijo também, ó. Tô cortando com a faca. Gente, tá uma delícia. Uma delícia. Muito melhor do que botar no pão. Aí, ó. Família tá passando, ó. Passando o rodo, ó. Olha isso. Todo mundo, ó. Lascando na comida. É isso aí. Valeu. Então, pessoal. Já comi saindo do restaurante. Daqui a pouco eu vou lá em cima. Ó, aqui ainda faz parte ainda. Parte de fora. Olha que maneiro. O hall do hotel é aqui, ó. Aí, quantas pessoas aqui saindo do café. Daqui a pouco eu vou lá em cima na cobertura. Tô com a família aqui, ó. Vou mostrar aqui a fachada. Vou mostrar como está a lagada, ó. Olha a cidade como é que tá. Pra vocês não pensarem que é brincadeira. Olha como é que tá isso aqui, galera. Agora, a chuva... Chove e para, chove e para. E eu vou lá na cobertura. Vou torcer pra não estar chovendo. Ó, começou a chuviscar de novo. Aí, a lagadíssima aqui em frente. Ó. Castel, Manibu, Recife. É, esse é o hotel. Ali, agora eu vou lá dentro. Vou filmar. Vou lá em cima na cobertura que lá que tem a piscina. Beleza? Tá tranquilo. Eu vou passar, na verdade, ali no quarto. Vou passar no meu quarto. Vou lá pegar um negócio lá. Vou fazer alguma filmagem de lá. Começou a chover de novo. E dali eu vou pra cobertura. Beleza? Tamo junto. Ainda aqui na parte de baixo. Antes de ir pra cobertura. Antes de ir pra cobertura aí, ó. Minha filhona resolveu fazer uma massagenzinha relaxante na cadeira. E o meu filho bota uma musiquinha. O meu filho bota uma musiquinha aqui, ó. Relaxante. E você está atrapalhando o relaxamento deles. Yes. Bota uma musiquinha relaxante pra ela brincar aqui. Rob, você está buscando a música relaxante. Aí, que lugarzinho legal, ó. Show, pras pessoas ficarem. Aqui é o elevador que já já vou subir. Já filmei aquilo tudo ali, ó. Filmei superficialmente, né, o restaurante. Pra não ser inconveniente, né, com as pessoas que estão ali. Seguindo, seguindo de lá, né, pra pegar o elevador. Tem essa partezinha aqui. Que maneiro, galera. Muito show. Hotel, pô, me surpreendeu assim. Maravilhoso. Aí, agora a vez dele, ó. Olha lá. Aí. Como é que ele está? Mostra. A outra casquinha. Aí. Tá sentindo cosquinha, cara. Olha aí. Tem que deixar encostar. Parece que está torturando mais inquietitando. Aí. Isso é tortura, hein, pai. Ai. Ai. Eu segurei ele ali. Não tira as costas da cadeira, não. Faz isso aqui. Cara, muito engraçado, gente. Acabou. Acabou? Aí, acabou. Acabou? Acabou. Ai, ai. Muito bom. Doeu? Não acabou, não? Eu pensei que tivesse acabado. Ai, ficou todo mole, olha lá. Terra, terra, alô, terra, voltando para a terra. Olha lá. Ele está paralisado até agora. Então, pessoal, depois do café, olha o que está caindo de chuva aqui em Recife. No segundo dia. Olha lá. Pessoas estão trabalhando. E aí, ele está tudo alagado, aquela rua. É muita chuva, muita. Olha para onde é a praia. Olha como é que está tudo fechado. Fiquei de trazer vídeo para vocês, né, de como... De como é a praia ali, de boa viagem. Mas, olha lá a moto, como é que está passando. Só que, a princípio, nesse horário, sem condição de trazer imagens para vocês lá de fora. Assim, começa o segundo dia. Está parecendo que está à noite. Só que não. Já está de manhã. E olha isso. É muita, mas muita chuva mesmo. Olha. Vou trazer mais imagens para vocês no decorrer do dia. Mas, aprendi uma coisa. Em tudo dá graças. Só agradeço. Isso daqui é benção que está caindo do céu. Vamos aproveitar de outra forma. Né, Recife. Vou tentar ver o que dá para se fazer. Durante o dia. E até a noite. Vou estar trazendo imagens para vocês. Não vou deixar passar em branco, não. Lembrando que esse vídeo aqui, né. São vídeos de vlog que eu faço. Mostrando o dia. E aí, depois, no final, eu vou fazer um vídeo. Resumidamente. Por exemplo. Vou passar três dias em Recife. Aí, eu vou pegar parte do vídeo de Recife. Vou editar. Vou fazer um compilado. Tipo assim. Uns três dias. Três dias em Recife. O que fazer? Aí, eu vou e boto. É, para vocês. Hoje, é... Com chuva. Vamos ver como é que vai ficar nos próximos dias. Tá? Mas, eu vou trazer algum conteúdo hoje para vocês aí. Não vou deixar passar em branco. Vamos lá. Vamos seguindo o que o dia está apenas começando. Então, agora vocês estão olhando aí o seguinte. Eu estou na cobertura do térreo. Que é lá do restaurante. Eu vim agora mostrar a parte de cima. E depois eu mostro para vocês o... Mais detalhes do hotel. Porque... Vou mostrar ali como está chovendo. Demais. Não dá nem para eu estar ali. Vou ali rápido, né? Mostrar a piscina para vocês. Mas o... Aqui tem academia. Para o lado de cá. Aqui o pessoal está aqui sentadinho. Eu vou ali filmar a piscina. Ó. Aqui tem um balcão aqui. Era para ter uma churrasqueira aqui, hein? Hein, pessoal do hotel? Aí. Uma churrasqueirazinha aqui. Olá, sim. Ficaria top, hein? Aí. Seria bom, hein? Para fazer uns eventos aqui. Ó. Aqui o... Academia aqui, ó. Bom dia, tudo bem? Academiazinha. Não sei. Ih, acelerou? Ih, caramba. A esteira acelerou com a moça bem ali, hein? Está diminuindo, eu acho, hein? Diminuiu. Doideira, hein? Né? Ah, é. Aí, bicicleta ergométrica, esteira. Então, esse aqui também pode fazer abdominal, né? Os pesos aqui. Vamos ali rapidinho na chuva. Está chovendo muito. Aí. As mesinhas aqui, ó. Sofazinho. Agora vamos aqui rápido, galera. Vou me molhar tudo, hein? Ó. É muita chuva, galera. Olha isso. Pô, e se não estivesse chovendo, hein? Estaria aqui, ó. Só curtindo a piscininha. Olha a cascatazinha que está aqui. Ó. Vamos dar um giro aqui pela piscina. Olha quanto prédio. Alto pra caramba. Aqui é o hotel, ó. Tem um terraço aqui em cima. Eu vou ali de cima filmar pra vocês também. Olha aqui. Tem muito prédio aqui nessa área aqui. Ah, dá pra ver a praia. Vou mostrar pra vocês a praia daqui. Lembrando, hein? O hotel fica na praia de boa viagem. A praia do tubarão. Onde tem os tubarões. Olha aqui. Essa laje aqui, ó. Desse... Acho que é um estacionamento aqui. Desse... Acho que desse condomínio aqui. Desses prédios. Olha lá. Botaram uma grama aqui em cima. Tem um jardim em cima da laje. Ó. Maneiro. Olha lá. A praia lá no fundo, ó. Ali já é a praiona, galera. Daqui a pouco eu vou ali filmar pra vocês na orla. Essa parte aqui do vídeo eu vou fazer o seguinte. Vou encerrar no hotel. A parte 2 do vídeo daqui de Recife. Só que, no caso, é o vídeo 2, só que a parte 1. Doideira, né? É porque senão fica muito longo. Eu quero mostrar detalhes pra vocês. Vim lá, filmei a fachada. Saí lá do restaurante. Filmei a entrada. E subi aqui pra poder mostrar pra vocês, né? Como é a... A parte da piscina. E não para de chover, hein, galera? Olha isso. Que piscina deliciosa, hein? Na cobertura do hotel. Agora eu vou descer aqui. Com uma cuidado pra não escorregar. Tá molhando o celular todo. Aqui tem uma escadinha aqui. Vamos subir aqui nessa escada. Aqui, ó. Aqui a escada aqui. Subindo. Acho que aqui o visual da praia deve ser melhor. E caramba, ainda tem uma escada ali, ó. Ali é pra funcionários mexerem em alguma coisa. Ó. Olha lá a praia lá. Fica a uma quadra da praia esse hotel. E é uma área bem nobre aqui, tá? Ó. A quadra ali. Bem pintadinha. Olha que coisa linda. Muito prédio. Muito. Praticamente você não vê quase casa aqui. Só prédio em volta. Prédio, 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 prédio. Ó. Olha pra lá. Caramba. Olha aquilo. Vamos lá. Vamos filmar ali pra trás. Vou filmar pra cá também já já. Olha pra ali. Aqui até que tem... Aqui parece uma área mais comercial. Tem banco, tem algumas lojas ali. Aqui uns prédios mais simples, ó. No meio de uns prédios luxuosos. Olha isso. O tamanho dos prédios. Tem uns prédios aqui mais simples. Deve ser uns prédios muito mais antigos. Mas olha isso. O tamanho. Só prédio imenso. A maioria prédios brancos, né? Eu tô impressionado a quantidade de prédios que levantaram aqui. Tô me fazendo lembrar, tipo, um pouco balneário Camboriú. Mas parece que tem até mais. Aqui, ó. Tudo coisas de comércio aqui. Olha lá. Uma área ali, tipo, não sei o que que é. Quem souber, comenta. Uma área meio florestal ali, ó. Um bastante verde. E mais prédio lá pra trás. Nossa! É muito prédio lá pra trás. Muito. Muito. Olha lá. Só que tá meio embaçado. Porque... Tempo chuvoso, né? E próximo vídeo, próximo take aí, eu já começo lá na praia. Assim que a chuva der uma passada, eu vou lá na praia. Praia de boa viagem. É a próxima sensação maravilhosa que eu vou mostrar pra vocês. É, Roberto Mendes já se inscreveu aí no canal? Se não se inscreveu, não se esqueça. A hora é essa. Vem comigo! Chora cavaco! É isso aí, galera. Agradecendo aí por ter assistido mais esse videozinho aí. Espero que tenha sido proveitoso pra vocês, né? Filmei aqui o hotel. Ontem o vídeo, né? Que eu fiz foi filmando o quarto. Já mostrei pra vocês como é que é o quarto. Então... Mas eu vou trazendo umas coisas aí pra vocês. Eu vou encher vocês de vídeo aí pra vocês se divertirem. Tranquilo? E vem pra cá, hein? O pouco que eu conheci aqui de Recife, posso dizer pra vocês. É sensacional. Muito bacana. Aí. Terra de muitos jogadores, né? Muitos artistas. É... Jogadores que eu digo de futebol. Artistas. Músicos. Enfim, é terra maravilhosa, gente. Isso daqui é... É terra do Brasil, na verdade. Como eu já falo nos meus vídeos, sem o Nordeste, o Brasil não seria nada. Valeu, galera. Um beijo no coração de vocês. Valeu. Falou. Tchau. E... Fui. 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 Obrigado.